Bom dia galera! Aqui é o Levi do canal Europa com Tudo e vou mostrar pra vocês hoje o museu do Caramulo aqui no norte de Portugal. Tá aí a imagem da frente aqui do museu. Então vocês vão ver várias obras de arte, inclusive carros como Lamborghinis e outras preciosidades, beleza? Então, daqui a pouco eu vou entrar aí no museu e começar a mostrar pra vocês aí as maravilhas de arte aí do museu, beleza? Então vamos nessa! Bom dia galera! Nós estamos aqui no Museu Automobilístico do Caramulo, aqui no norte de Portugal. Estamos aqui no hall de entrada E vamos agora prosseguindo Aí galera, que show! Lamborghini, 60 anos a cortar o vento. Olha essa máquina Que espetáculo! Pra quem gosta, já vai dando like aí e se inscrevendo no nosso canal Europa com Tudo Olha por dentro galera! Essa é a Lamborghini Burraco P250 Agora nós vamos entrar na salinha das miniaturas Olha que show galera e e e e e e e Os aviões. Tem até um circo, gente. Olha aqui o nosso Fusquinha. Show. Os índios. E aí? Prosseguindo agora aqui. Vamos a Lamborghini Jarama 400 GTS. Olha que linda. Ela é do ano 1977. 87. Olha que linda. Deixa eu parar. Deixa eu passar. Galera, olha essa máquina Chegando agora aqui Na Lamborghini Aventador, SVJ Galera, olha esse Pikachu aqui Lamborghini Galado LP 552 Balboni Amor Cielago 2002 Vamos agora para cima Na parte de cima aqui do museu Aqui nessa sala fala um pouco Sobre Abel de Lacerda Quero o colecionador O tópico Arqueologia e Egiptologia A lua do bem e do mal Está em um artefato do Egito E aí Obrigado. Está aí uma coleção de arte. E olha que sala lindíssima. Descobrimentos portugueses. Descobrimentos portugueses. Descobrimentos portugueses. Que linda, gente. Olha. Temos aqui um belo quadro. De um casal aqui namorando no meio do mato. E essa senhora aqui na nossa frente? Vamos ver quem é ela. Vamos descobrir agora. Maria de Médicis. Retrata de uma senhora. Chegando agora aqui na parte de porcelanas. Olha que lindo. Um bonito trono. E agora uma sala com várias figuras. Arte portuguesa dos séculos 19 e 20. Tem mais imagens ali proibidas para menores. mais outro quadro belíssimo. que show esse quadro belíssimo. Agora voltando para os carros. Agora, continuando aqui a nossa visita ao busil em Caramulo. Vamos entrar agora na sessão de antiguidade. Várias bicicletas e triciclos. Acessórios. Acessórios. Olha a miniatura do Porsche. 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 Bugatti. Austin. Porsche. Olha a Honda. ANR 750. Porsche. spider jaguar xj220 Porsche 911 Maserati Miraki Lotus Europa Especial Mercedão, Mercedes-Benz 300 SL Muito show galera Ferrari 195 Inter Com o volante do lado do passageiro Pegasus Pegasus Jaguar Olha aqui galera Parece até Met 5 do Speed Race Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Então essa aqui Foi a visita ao Museu do Caramulo Se gostaram aí Do vídeo Dê o like E se inscreva E se inscreva no nosso canal Europa com Tudo Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau